O Hospital e Maternidade São Domingos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, deve indenizar uma mulher que teve vários bens furtados enquanto estava internada. Acompanhe. Segundo o processo, a paciente foi internada porque corria risco de aborto. A bolsa dela foi furtada durante a madrugada e é encontrada no lixo de outro quarto, sem os objetos pessoais. De acordo com a autora da ação, foram furtados roupas, materiais de higiene pessoal e um tablet. A juíza Regia Ferreira de Lima, da 3ª Vara Cível de Uberaba, entendeu que havia relação de consumo entre o hospital e a paciente e, portanto, estabeleceu que deveria ser responsabilizado pelo furto dos pertences da cliente. Como a paciente só conseguiu comprovar o valor do tablet, a magistrada fixou uma indenização por danos materiais de R$ 699. A juíza também condenou o hospital a pagar uma indenização de R$ 3 mil por danos morais, já que a paciente precisava de tranquilidade para se recuperar e teve os objetos furtados do quarto onde estava internada. O hospital alegou que os objetos foram adquiridos por alguém não vinculado à instituição e que a indenização por danos materiais e morais era improcedente pelo fato de o estabelecimento não ter sido negligente. Em recurso ao TJMG, a autora requereu a totalidade da indenização por danos materiais e o aumento da quantia fixada por danos morais. Já a instituição sustentou que os objetos da paciente não foram confiados à sua guarda e não havia prova de que o furto ocorreu dentro do hospital. O relator do recurso, o desembargador Veiga de Oliveira, manteve a decisão de primeira instância. Isso porque a autora somente conseguiu comprovar a aquisição e o valor do tablet. O mesmo não ocorreu em relação às roupas que ela alega que foram furtadas. O relator do recurso, o desembargador Veiga de Oliveira, manteve a decisão de primeira instância porque a autora comprovou somente a aquisição e o valor do tablet. O mesmo não ocorreu em relação às roupas que alega terem sido furtadas. O desembargador também manteve a indenização por danos morais fixada pela juíza de Uberaba. Ele entendeu que o Hospital Maternidade São Domingos não teria como arcar com valor superior devido ao caráter de associação sem fins lucrativos e a triste realidade da maioria dos hospitais do Brasil que dependem de valores pagos pelo SUS.